Olá, amantes do escuro! A história do homem sorridente, ou The Smiling Man, foi publicada em 2012 no website Reddit. O usuário que a escreveu, com o nickname Blue Tidal, garantiu que não se trata de uma creepypasta, mas sim de uma história real que ele mesmo viveu. Tidal costumava sair para fazer passeios noturnos. Gostava de sentir a solidão e o silêncio da rua. Mas uma noite, isso mudou completamente. Eram duas da manhã e caminhava por um parque próximo de seu apartamento. Havia muito pouco tráfego e quase ninguém a pé. Quando terminou sua caminhada, desceu por uma rua lateral para voltar para casa. Na outra extremidade, pôde observar a silhueta de um homem dançando. Era uma dança esquisita, semelhante a uma valsa, mas com passos estranhos para a frente. De repente, parecia estar indo em direção ao jovem. Ele supôs que estava bêbado. Tentou ignorá-lo e continuar andando. Mas o homem continuou se aproximando. E já podia vê-lo melhor. Era muito alto e magro. E usava um terno velho. Seus olhos estavam bem abertos. Pareciam uns selvagens. Sua cabeça estava ligeiramente inclinada para trás, olhando para o céu. E sua boca parecia uma caricatura pelo sorriso largo e exagerado. Sadal começou a ficar desconfortável e decidiu atravessar a rua. Mas quando chegou ao outro lado, não pôde ver que o homem havia parado de dançar. Estava paralelo a ele, olhando para o céu, com um sorriso ainda maior. O jovem continuou caminhando nervosamente. E quando olhou para o lado, descobriu que o homem havia sumido. Por um breve momento, se sentiu aliviado. Até que se deu conta que havia atravessado a rua e agora estava agachado. Não conseguia distingui-lo claramente por causa das sombras, mas tinha certeza de que estava bem na sua frente. De repente, o homem começou a mover-se em direção ao jovem, em passos gigantescos e exagerados. Como se fosse um desenho animado, perseguindo alguém. Sadal congelou até que o senhor parou alguns metros dele. Ainda estava sorrindo de maneira excessiva e olhando para cima. A única coisa que o jovem pôde pronunciar foi um forte, O quê? O homem não reagiu. Simplesmente ficou ali, sorrindo. E depois do que havia aparecido uma eternidade, se virou lentamente e começou a afastar-se com seus passos de dança. Sadal o observou como se afastava, até quase perdê-lo de vista. Mas de repente, a sombra voltou. Já não dançava. Estava correndo. O jovem também começou a correr, ainda em direção das ruas mais iluminadas e com movimento. Continuou olhando para trás, até que conseguiu perdê-lo de vista. A partir desse dia, o garoto interrompeu suas caminhadas noturnas. Estava com medo de voltar e encontrar novamente aquele sorriso. Não acredita que o homem estava bêbado, mas sim que um ser completamente aterrorizante ainda está solta nas ruas. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho